Está aberto o prazo de inscrições para a linha de crédito Inovagro, que tem como objetivo garantir o bem-estar de animais em sistemas produtivos. E sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com a repórter Carolina Becker. Carolina, boa noite. Boa noite, Aline. A taxa de financiamento, a taxa de juros para esse financiamento é de 3,5% ao ano. O limite de recursos é de 1 milhão de reais para os empreendimentos individuais e de 3 milhões de reais para os empreendimentos coletivos. O total de recursos chega a 1 bilhão de reais. A gente vai conversar agora com José Guilherme Leal, do Ministério da Agricultura. Boa noite, diretor. Quem pode solicitar essa linha de crédito e até quando? Boa noite. Essa linha de crédito é direcionada para os produtores agropecuários que trabalham com a avicultura, com o suinocultura, com a pecuária de leite, com a horticultura, fruticultura, floricultura também e também com atividade de grãos, se pensar em trabalhar com a agricultura de precisão. É uma linha de crédito que o governo federal colocou para facilitar os produtores a incorporar as inovações tecnológicas no seu sistema de produção. E ela está aberta desde o ano passado. Nós temos um novo plano safra que vai ser anunciado na próxima semana, mas a nossa expectativa é que ela continue já para o próximo plano safra estar em uma decisão dentro do governo. Então, ela está valendo até o final de junho, mas com a possibilidade de continuar. Que tipo de item pode ser financiado? O Inovagro, ele financia projetos de inovação. Então, os itens que compõem o projeto de inovação, eles podem ser financiados. Que projetos são esses? Projetos para plasticultura, por exemplo. Projetos para adequar, colocar inovação na avicultura, na pecuária de corte de leite. Então, nós estamos falando da adequação de instalações. Podemos colocar também equipamentos necessários para modernizar a atividade da avicultura ou da pecuária de leite. Ele financia também os projetos de agricultura de precisão. Então, tanto a elaboração dos projetos, a assistência da agricultura de precisão, como os equipamentos necessários para que o agricultor possa entrar na agricultura de precisão. Também podem ser financiados projetos para adequar bem-estar animal. Então, o pecuarista precisa mudar suas instalações, mudar um curral, mudar uma série de instalações para dar um melhor conforto para os animais e adequar as normas de bem-estar animal. Podem ser financiados, assim como também os programas de boas práticas agropecuárias. Na parte da horticultura, da fruticultura, da pecuária de corte e da pecuária de leite. Então, o projeto é que vai indicar o que pode ser financiado. Mas a gente fala, desde a adequação de instalações, equipamentos, e também pode ser financiado um custeio associado até 30% do valor do projeto. Quais as facilidades dessa linha de crédito para o pecuarista? As condições de pagamento? Nós temos, primeiro, uma boa taxa de juros, 3,5%. O prazo que você pode ter, dependendo do projeto, até 10 anos para fazer o pagamento do seu financiamento com a carência, ou seja, quando você vai iniciar o projeto, o pagamento, depois da tomada de crédito, até 3 anos. E a facilidade é você ter uma condição diferenciada porque o agricultor coloca a inovação tecnológica na sua propriedade, que vai dar uma vantagem de renda, melhoria de qualidade de produtos. Então, por exemplo, um projeto para melhorar a qualidade do leite produzido. Ele tem uma linha de crédito facilitada, com boas condições, para ele poder fazer essa inovação. E também pode financiar uma assistência técnica necessária para a implantação desse projeto. E também uma outra questão dessa linha de crédito, que ele pode financiar a capacitação dos técnicos ou capacitação dos seus trabalhadores rurais para colocar essa inovação. Muitas vezes você adquire um equipamento, por exemplo, numa suínocultura que trabalha com a parte de precisão e envolve software, envolve uma série de sistemas novos, que você precisa fazer a capacitação dos trabalhadores para implantar esse sistema. E a linha de crédito também financia esse item. Obrigada, diretor, pela entrevista ao vivo. Mais informações no site do Ministério da Agricultura. Aline. Obrigada, diretor, pela entrevista.